olha para isso, que coisa linda eita boneca oh, trem bonito, viu vê se dá para fazer, viu bom dia César bom dia Pedro, e aí tudo bom? tudo bom e com você meu amigo, véi bom, estou aqui na na pesada, o negócio aqui é pesado, viu aqui não é para todo mundo está na luta, né César na luta, é, peguei quando era mais novo nessa vida velha certo e aí agora comecei a trabalhar com idade de 15 anos já estava nesse serviço então foi uma coisa que Deus me deu um dom de eu aprender a fazer, não é bom mas se faz mas se faz né César se faz, porque hoje a maior parte desses novos não aprendeu trabalhar nesse serviço, não sabe fazer é verdade César uma cerca eles não sabem fazer e você de tudo sabe um pouco né César de tudo eu sei um pouco, você fazer uma cerca você cortar de machado, pronto então é uma coisa que a gente deve aprender desde pequeno desde pequeno porque hoje tem um estudo como muitos tem mas eu não me troco meu trabalho mesmo cansado por certos estudos porque tem gente que tem um estudo mas não tem a formatura de nada e é perdido é verdade aqui na verdade César tu não estudou muito não né não, eu não estudei quase nada mas tu sabia que que você teve uma escola, vamos supor não foi uma escola pública mas foi uma escola de seus pais de seus amigos você já trabalhou muito com seus amigos não foi? naquele tempo foi, é verdade e a gente trabalha na roça César para estudar não é obrigado por exemplo para trabalhar na roça também teve um estudo você aprendeu você está arrancando toco não é assim agora? é verdade é você não estudou um pouco para com seus instrutor antes que ele ensinou arrancar toco ou não? para aprender foi foi não foi César? aprender com as pessoas que já sabia mais velho do que eu porque você não foi? e aí agora ficou uma coisa que mais fácil da pessoa poder saber fazer o trabalho né? é o que eu falo porque tem gente que não sabe sim e não acha uma pessoa que dê uma escritura a ele para dizer assim eu vou fazer esse serviço é verdade outros não tem paciência de ensinar passa aqui César para as imagens pegar melhor sim pode falar, fica à vontade não tem gente que tenha paciência de ensinar mais as pessoas é verdade então ficou uma coisa que graças a Deus eu tenho orgulho por o que eu faço é que eu estou falando a você a gente estuda por exemplo não é só na escola pública para fazer o ABC não às vezes o cara não tem estudo às vezes nem para fazer o nome mas estudou para lutar com a agricultura é verdade você aqui está fazendo um ralhamento de de plantas assim de árvores né? é de árvores está muito fechado como tem capim obrigado para fazer um ralhamento né César? um espinho brabo então esse espinho não resolve certo dentro do pasto do rapaz do rapaz então você está arrancando toco aqui é arrancando toco para dar mais uma ralhada um pouco estou entendendo e aí agora ficar mais bonito o terreno do rapaz é verdade e aí César e as mãos do homem trabalhador mostra aí César para o pessoal as mãos aí que acessa no meu canal para ver aí olha olha gente a mão do homem aí olha será que é? é a mão do homem é grossa né? parece a mão de um é amigo César de Roquinha e a chibanca aí César para o pessoal ver olha a chibanca a ferramenta de rancatuco aí né? olha a chibanca de rancatuco essa aqui foi feita artesanal não foi César? artesanal não foi aquelas que que já vem feita de fábrica não né César? não não aqui foi eu mandei fazer certo para ficar do meu jeito mesmo emenda com a mola de caminhão fica bonitinho com a mola de caminhão é dá muito tempo aí não dá? é demais né? é demais foi feito em vaso da roça não foi? tu me falou não foi? foi feito em vaso da roça pronto e é assim mesmo a gente tem que trabalhar enquanto tem saúde porque não teve saúde não tem trabalho não tem trabalho né César? quantas pessoas aí tem condições e não tem a saúde é verdade não adianta nada então César sim César e a melhor jeito do mundo quem trabalha Deus ajuda é uma coisa muito boa que eu penso comigo porque é verdade hoje para se ter as coisas tem que lutar um bocado tem que lutar um bocado né César? tem gente que não luta é verdade para ter as coisas quando os outros tem fita é ah porque fulano tem as coisas eu não tenho mas ele não quer trabalhar né César? se não quer trabalhar você luta porque você tem é verdade é verdade Deus é o mesmo é hein César? hoje em dia tem as máquinas hoje a rede de escavadeira outros tipos de de máquina que faz o que arranca o mato mas isso aqui que você está fazendo tem que ser manual né César? tem que ser manual porque aqui se botar uma máquina arranca o capinho do rapaz arranca o capinho arranca todas as aves aqui é aves selecionadas que é para arrancar que é para arrancar né é verdade porque a aves que não tem espinha não pode arrancar ela que é para poder produzir não é para arrancar para deixar aí arrancada é verdade e tem mais um detalhe a pessoa hoje tem que zelar de uma aves que que sirva mais adiante né é verdade é isso César tem que servir aí você é pessoa querendo um trabalho em seu também não é muito difícil conversar com você não né hum se a pessoa quiser um trabalhinho fazer uma empreitinha com você não não é difícil não não é difícil não né tem que ficar quase agendada porque tem muita gente tem muita gente né César é muita gente é uma lista de espera mas a gente socorre todo mundo no caso pronto você vai com a toco que serviço você faz César todo serviço de roça eu sei fazer de toco de toco amachado amachado fazer cerca né tudo todo serviço eu sei fazer César sabe fazer então é uma coisa que a gente tem que lutar para poder sobreviver é verdade quando é uma pessoa que tem uma renda boa é verdade mas mesmo quem tem uma renda tem que lutar muito tem que lutar muito né a despesa também tudo subiu não foi César a despesa subiu não tem nada barato todo dinheiro que você ganha é pouco na despesa hoje é verdade então é uma coisa que a gente tem de pedir a Deus que tenha saúde é é verdade e aí agora voltar e lutar mesmo até quando vê se Deus ajuda que alcança o aposento o aposento né César se não alcançar seja o que Deus quiser né mas alcança com fé em Deus né César já tem quantos anos já César? já tem quase cinquenta né cinquenta e quatro cinquenta e quatro vou fazer agora em agosto com fé em Jesus na correria né César na correria nunca parei de trabalhar tu trabalha desde de novo né César desde os quinze anos comecei a trabalhar e nunca parei nunca tive um ano de descanso nenhum então gente a gente estava gravando e começou a chover a chuva de inverno né César está fazendo esse trabalho aqui pessoal ó está raleando as árvores né e deixando várias árvores a garoba e muitos tipos de árvores aqui que tem na nossa região inclusive a garoba gente é uma planta que que chegou ela gosta muito de riacho desses locais então gostaria de parabenizar nosso amigo Demilson né que ele é o proprietário dessa propriedade e está deixando várias árvores né ele não está desmatando tudo está tirando só o necessário vocês podem ver aí pessoal que está perto de joar né e muitas outras árvores que ele está deixando então pessoal César estava arrancando ali o toco choveu como eu falei ele já passou para outra aqui né está com sua força aí é tirando as pontas né César bom dia César bom dia Pedro já está em outra aí né já estou em outra aqui na luta porque não pode parar não só pode parar aqui quando terminar né pronto é o negócio aqui é brabo e aí agora graças a Deus o bom tempo a chuva aí prosperando as alzinhas é falar de chuva César como foi a chuva lá essa noite a chuva lá foi boa é no Oidágua que tu mora né é no Oidágua município de Mairi né assim município de Mairi próxima fazenda de João Pequeno né isso é assim a chuva lá como é que foi a chuva lá foi boa a chuva ainda foi melhor porque aqui não está mas aqui também está bem chovido está bem chovido né falar verdade mas lá dá para superar tudo acender beleza esse é um pé de que César que pau isso aí pau de fuso é um pau de fuso né é um espinho brabo um espinho brabo né e bom para madeira também né César é não o meio da madeira mas é quando ele é certo quando é torto não né César quando ele é torto não presta nem para lenha beleza aqui na verdade está só raleando né César não está arrancando toda a madeira né como eu falei para o pessoal né não aqui só está raleando uns espinhos deixando a madeira suficiente que é para ele amanhã depois ter a madeirinha dele tranquilo piada porque esse espinho junto de mar não dá nada nem o capim de sal e o feijão e a roça de feijão lá como é que está César uma roça de feijão tu fez uma roça de feijão esse ano? fiz fiz uma roça de feijão está muito boa falar a verdade graças a Deus e com esse bom tempo ela vai melhorar mais a roça de milho está linda linda tem quantos dias que tu plantou? o feijão vai fazer um mês dessa semana no dia primeiro faz um mês já deu terra já? já estou dando terra já está grau e o milho? está grande? o milho faz sessenta dias no dia primeiro então está perto de comer milho maduro já né está pronto qualquer coisa não vai lá filmar né não vai está bonita viu? está bonita é está uma coisa linda o povo está encantado com o meu pedacinho de roça viu? o pedacinho de roça é César é pequeno mas eu pequeno então gente aí é a experiência né? é a experiência da vida nosso amigo César aí vocês podem ver que ele sabe fazer o trabalho rapidinho ele arrancou o toco aí dá uma recortada né César? com a força é dá uma recortada deixe ela aqui para por descer que é o estreco da terra é o estreco da terra isso aí é verdade é aí está vendo pessoal? é o fuso fuso já foi né? já foi aí César vai dar uma recortada né? e com certeza essas matérias orgânicas que vai ficar aqui gente vai servir como adubo depois né? para a própria terra vai para a terra né César? é verdade porque ele não pode tirar a punha é o proprietário me falou há pouco gente que que ele não queima nada né? então parabenizar mais uma vez nosso amigo Demilson né? é verdade olha e aí César eu quero gostar gostaria de mandar um abraço a alguma pessoa aí de sua família pode ficar à vontade eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes que estão na escuta desse essa gravação aqui certo todos meus amigos as amigas as pessoas pode falar no nome de alguém que você quiser que mora em São Paulo em qualquer lugar em Mairi vou mandar um abraço para Vando Val, meu primo tudo que é lutador da roça também é Val de Ordaque Val de Ordaque é Val de Ordaque Vando é de Ordaque também? de Ordaque primeiro mora em Mairi mora na Santa Rita na fazenda Santa Rita é mas gosta da roça também nasceu, se criou na roça beleza trabalha demais mas graças a Deus então você é você é da família lutadeira né César? a família sempre gostou de trabalhar né toda a vida gostou de trabalhar beleza eu vou mandar um abraço também todo especial para uma pessoa que sempre acompanha meu canal eu mandei um abraço para muita gente essa semana né povo do sertão não sei se é um canal né ele está falando aqui olá Pedão muito bom o seu vídeo né ele está falando aqui do vídeo da casa de farinha móvel lá de Vaza do Poço né ele fica alto é do Palmas do Monte Sertão da Bahia né não deu para mim falar direito aqui que na verdade eu estou com a câmera e outro celular aqui é meio ruim para falar mas ele já sabe o que eu estou falando né é do de Palmas do Monte do Monte Alto Sertão da Bahia aquele abraço e peço a todos né que está assistindo né que assista pessoal se inscreva comente dê um chilaquezinho para que esse canal possa crescer então esse é o vídeo do nosso amigo César raliando raliando as árvores aqui né no município de Vaza da Roça próximo município de Mairi até o próximo vídeo se Deus quiser que